Me despeço dos amigos e amigas que me acompanharam como apresentador do Galpão Nativo, aqui na televisão educativa. Carlos Cachoeira relembra seus quatro anos no programa com convidados que fizeram parte desta história. Todos com trajetórias de palco e de composição, essenciais para a música produzida no Rio Grande do Sul. Galpão Nativo, neste domingo, às 10 da manhã.